E você, Silvio Navarro? Como analisa, Silvio, essa decisão de hoje? Boa noite. Bem-vindo, Silvio. Brown, boa noite, Piotr, meu irmão Augusto Nunes, Ana, querida. Boa noite para você que nos acompanha. Eu acho que a Ana e o Piotr tocaram nos pontos centrais, mas a gente precisa deixar claro, o Twitter X está voltando, será uma nova ferramenta para 21, 22 milhões de brasileiros depois do primeiro turno da eleição. É inevitável fazer essa associação. Ah, mas vocês estão sendo levianos. Ele pediu a manifestação da Procuradoria-Geral da República um pouco antes. Ele ganhou tempo. Eu acho que é preciso deixar as coisas um pouco mais claras no Brasil. É evidente que o X foi retirado do ar num período eleitoral. Não há como brigar com o calendário. E é claro que o X, o Twitter, como é mais conhecido, popularmente conhecido até hoje, o X é uma ferramenta que a direita, que os conservadores, os liberais, sabiam, sabem usar melhor do que a esquerda. E que é decisiva no jogo político. Então foi retirada do ar num período crucial para o país. As eleições municipais. E aqui vai uma triste notícia para quem torceu contra o X, para quem achou que poderia influenciar nas eleições. Deu errado. A direita se deu bem nessa eleição. A centro-direita ganhou esta eleição. Já ganhou. Os números estão aí. Apresentamos no domingo, ontem. Talvez hoje ainda tenhamos tempo para percorrer alguns números desta eleição. Então não deu certo tirar. A direita é inevitável. Mas acontece que dois dias depois do pleito, o X volta. E aí ninguém quer fazer essa ligação. Aí, claro, tem a burocracia que foi citada agora pelo Piotr, não volta imediatamente. Tem de oficiar a operadora, a agência. Tudo bem, mas vai voltar. Já tem lá a assinatura do ministro Alexandre de Moraes. Então é inevitável, Brown. Eu não vou correr aqui de fazer essa associação de que o X foi retirado do ar num período eleitoral no Brasil, crucial. Colocou o Brasil numa lista muito ruim ao lado de Rússia, China, Venezuela, Turcomenistão, Mianmar, Coreia. Outras quinquilharias pelo planeta. E agora volta. Ah, mas como será que vai voltar? Já não importa. Foi retirado com uma função muito específica. Não deu certo. E eu não vou correr dessa avaliação.